A equipe do Corpo de Bombeiros de Marechal Cândido Rondon foi acionada na tarde desta terça-feira para atender um incêndio em um bar localizado na Avenida Rio Grande do Sul, no centro da cidade. Segundo informações, populares perceberam a fumaça e acionaram os socorristas. O local estava trancado e os bombeiros precisaram quebrar uma janela e também arrombar a porta. Dentro do estabelecimento, as chamas atingiram parte da forração, sendo a possível causa um curto-circuito na rede elétrica. Aqui agora, ponto net, aconteceu, tá no site.